Música Mestre do Kodi aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentada do canal Gurizada Não é pra falar sobre gameplay Mas sim sobre falar sobre o canal Gurizada Esse vídeo aqui eu estou gravando hoje É dia 3 do 8 de 2015 São exatamente agora 4 horas e 23 minutos Que eu estou gravando esse vídeo Mas vocês que estão assistindo esse vídeo galera Provavelmente vocês vão estar assistindo ele Só em 2016 Gurizada Na mesma data que eu estou fazendo esse vídeo Só que em 2016 Por que cara? Bom eu decidi fazer esse vídeo Gurizada Porque eu estou passando por um momento Muito bom no canal galera Então eu decidi fazer esse vídeo pra falar pra vocês Que nesse dia que eu estou fazendo esse vídeo Eu considero um dos melhores pra mim até agora Como vocês sabem O youtuber pra mim é um sonho cara Eu tenho sonho de conseguir crescer com o youtube De um dia eu poder viver com isso talvez E eu estou no caminho Gurizada Eu estou muito feliz mesmo com o canal Como vocês podem ver no que vai estar aparecendo agora Um print aí da hora que eu estou gravando esse vídeo galera A gente está com 8.073 inscritos galera E pra mim esse é o melhor momento do canal até agora Esse mês foi muito bom As visualizações aumentaram bastante A gente conseguiu ganhar quase mil inscritos Galera na verdade a gente ganhou mil inscritos nesse último mês Então eu estou muito feliz galera E eu quis fazer esse vídeo galera Pra vocês que estão inscritos no canal Não sei o que vai acontecer amanhã comigo por exemplo Então eu decidi fazer esse vídeo Pra falar do momento que eu estou sentindo com o canal Tomara que eu esteja vivo até sair esse vídeo Eu vou deixar o vídeo programado Então qualquer coisa que acontecer Vocês vão poder ver o vídeo de qualquer jeito galera Então é isso Não tem muito o que eu falar aqui Eu tenho imensamente a agradecer a vocês aí Estou muito feliz mesmo Muito feliz Espero aí que Quando vocês estejam vendo esse vídeo Já esteja aí com 20, 30 mil inscritos Talvez mais Tudo depende Mas é isso Segurizado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo mesmo Só pra falar Desse momento pra mim Como eu falei Vocês vão estar vendo esse vídeo em 2016 Mas eu gravei ele aqui em 2015 galera Então era isso Se gostar deixa o like Favorito para ajudar a ligação do vídeo e do canal Me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo galera Dessa ideia muito bacana que eu tive aqui Eu vou acabar até esquecendo Que eu fiz esse vídeo Como eu vou fazer ele agora Eu vou postar ele no canal E eu vou me esquecer galera Que eu postei esse vídeo cara Mas vocês aí Que vão estar acompanhando o canal Vocês vão poder ver E eu queria muito que vocês comentassem aí Quem tá vendo Quem acompanha meu canal em 2014 2014 não É de 2014 que eu comecei o canal Até mesmo agora em 2015 E vocês vão estar vendo esse vídeo em 2016 Então gurizada Então era isso Muito obrigado a todos Eu vou me despedindo por aqui galera Falou Até mais E... Fui E... E... Lutez E... 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 Obrigado.